O governador Robson Faria já sinalizou para a próxima estratégia que poderá culminar em capitalizar a administração potiguar, em buscar recursos para amenizar os efeitos da dramática crise. Convenhamos, ou vamos recordar. A primeira estratégia adotada pelo governador Robson Faria foi comercializar, foi vender a conta do governo do Estado para o Banco do Brasil. Uma negociação que terminou com algo em torno de 150 milhões de reais. A negociação foi concluída, o contrato assinado, parte dos recursos pagos, mais o debate, a discussão sobre o assunto continua. Continua porque o presidente da Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa, deputado Ricardo Mota, já sinalizou que vai convocar o secretário estadual de Planejamento, Gustavo Nogueira, para explicar a venda da conta do governo para o Banco do Brasil. Pois bem, essa polêmica nem foi encerrada, pelo contrário, continua e o governador Robson Faria sinaliza agora com a venda da dívida ativa do Rio Grande do Norte. O que ocorre? O Estado do Potiguar tem bilhões de reais para serem recebidos de pessoas, de empresas que estão devendo ao Estado. Isso é uma situação histórica, vem de anos. E o governador, ele mostra a estratégia agora de vender a dívida ativa, ou seja, repassar essa dívida para uma instituição financeira, a quem caberá a cobrança e, por outro lado, essa instituição financeira repassa parte da dívida, com deságio, obviamente, para o governo do Rio Grande do Norte. O projeto ainda não foi batido o martelo. Está sob análise da Procuradoria-Geral do Estado. Mas, sem dúvida, é um caminho adotado pelo governador Robson Faria para capitalizar os cofres públicos potiguares. Caminho já adotado por algumas prefeituras, caminho já adotado também por alguns governadores. Só um detalhe, nesse caminho sempre é de muita polêmica, é de muita discussão, semelhante ao que ainda nem foi adormecido da conta, da venda da conta do governo para o Banco do Brasil. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto